E aí galera, aqui é a Viki e hoje temos mais um episódio do quadro em que você é o protagonista Você pode mostrar todo o seu talento ou não no Rainbow Six mandando as suas jogadas para nós E olha, hoje o programa tá absurdo Tem uma jogada que vai bugar a cabecinha de vocês Eu tenho certeza que vocês vão ficar tão loucos quanto eu fiquei assistindo esse vídeo Então ó, não perca porque esse é o Balinha ou Pinada Bora então pra mais um Balinha ou Pinada Vamos ver aqui os vídeos de hoje, o que que teremos Temos o primeiro vídeo aqui do Caleb Calisto Vamos lá, mapa mansão Já tem a calda que tem no jogador na esquerda, na verdade né Mais um, boa, tava no X3, já tá no X1, 5 segundos Ai, nossa Que balinha Que balinha aí do Caleb, olha só Que balinha, essa arma da Caleb, meu amigo É uma só Vamos voltar ali, então ele começa na parte externa já no X3 Ali no mapa vila, tem a calda que o jogador tá vindo pelo pick externo Ele consegue pegar o primeiro jogador, o outro sai também pra ruxar nele, ele busca as duas eliminações E aí faltando 5 segundos, ele avança e consegue buscar uma balinha maravilhosa em cima do Warden Que tava ali na astronomia, olha Literalmente, eu tenho que falar pra você, meu amigo Que balinha, então selo balinha, não vai ter como, brabo demais Segunda jogada agora aqui do nosso quadro, a gente tem o Moraes Moraes mandou o vídeo pra gente, vamos assistir a jogada do Moraes Começa ali com o jogador marcando ali no terraço, né, na varanda Ó, o Moraes tá de termite Meu Deus do céu Minha nossa senhora Que pinada Os caras vão dando risada Conseguiu a eliminação, mas foi uma pinada absurda Aí sai o outro Meu Deus Gente do céu, foram três pinadas Ele não conseguiu pegar o segundo Nem o terceiro, tá Porque ele foi Ele acabou sendo eliminado por um TK E tinha um jogador embaixo que ele não conseguiu eliminar Nossa senhora Ó, tá no Nossa, conseguiu eliminar Um X1 Um X1, ele caiu no Mine Ó, 40 segundos A gente tá mandando ele ficar com calma Ele não consiga parar de rir pela pinada que ele deu Três pinadas Três 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 pinadas Eu nem consegui contar os dedos aqui Ó, o Diffuser tá lá Caiu no outro O Mine Ele tá com um de vida Ó, tem a Cauty que tá escada a caveira ali Vai pegar o Diffuser Já pensa plantar Ó Vai, Moraes Vai 16, 15 segundos Vai conseguir plantar Meu Deus do céu Até derrubei o óculos aqui Plantou Um X1 Diffuser plantado Nossa senhora Ai, avançou Nossa, o time não tá se aguentando Ele foi lá pra fora Vai dele a proteger de fora Meu Deus do céu Pinou de novo Outra vez Calma, calma Gente do céu Que round foi esse Gente, vamos lá Os caras tão dando muita risada Pô, tá desde o começo Vocês não entenderam o que aconteceu O vídeo começou, na verdade, com o jogador morrendo Aí tem a câmera, né Eles tão ali na câmera E aí O Moraes Entra ali na varanda, né No Termaitável Que tá aberto Tá, o Termaitável tá aberto E ele começa ali com O jogador vai tentar ruxar em cima dele Ele pina absurdamente Mas consegue a primeira iluminação Tá bom Aí depois o Doc sai Só que o Doc acaba sendo morto por uma C4 Que vem, não sei da onde Foi uma C4 A imagem tá meio ruim Eu não consegui ver Ele acaba sendo morto, enfim Por um TK do amigo Sai um outro lá embaixo E ele pina também Ou seja, ele pinou três vezes Ele buscou a primeira Não conseguiu buscar as outras duas E aí ele tá no 1x2 Ó Aí ele vai buscar essa eliminação Caiu na gun line Vai ficar no 1x1 Aí o que tudo parece O round que vai ser perdido Passa a ficar um pouco mais fácil Ele tem 40 segundos Tá com pouca vida Mais 1x1 Ó lá Aí o time tá mandando ele ter calma Se você morrer azar Aí ele vai tentar, ó Caiu no outro gun line Sabe que tem um jogador Nascar a caveira, ó Ele vai tentar buscar a eliminação Pinou de novo E aí ele vai pegar o defuser Consegue fazer o plant desativador E aí na hora de matar o último jogador Ele pina de novo Meu Deus Pô cara, de novo, cara Cara, ele simplesmente pinou cinco vezes Cinco vezes O que poderia ter sido um 5k Foi cinco piratas Porque aí no segundo Aí o Lerson consegue eliminar ele E ele fica aí Caramba, foi um misto de emoções Eu achei que ele ia conseguir vencer pelas eliminações ali Mas minha nossa senhora Porque meu querido Se der uma coisa que você ganhou hoje Foi um selo balinha Pode botar vários aí Porque olha Terceira jogada Vamos que vamos Essa jogada é do Mário Neto Mário Neto Tá aqui Jogando Num mapa café Dos Toievski Defendendo o bombe da cozinha Tá ali Marcando O bombe da cozinha Tentando pegar alguma coisa No buraco de drone Ai meu Deus do céu Quase foi eliminado Ali na parte de cima Ficou com 7 de vida Tá mega ralfado Vai tentar pegar um cover ali no freezer Tem ainda um 3x5 Né Agora aí 2x5 Consegue pegar a primeira eliminação Diminui pra um 2x4 E agora complicou hein 1x4 complicou Vai ter que fazer o clutch Vamos ver se ele vai conseguir Puscou primeiro 1x3 Meu Deus do céu O que vai acontecer Aí que tá com um peito de vida Com um peito Consigo pegar mais um 1x2 Já tem a cautica e kill Tá com pouca vida Ó Falou pra jogar biriba Na e kill Que tá apontando Vai tentar Boa Conseguiu aí Ó 1x1 Acho que vai ser balinha hein Clã Tá com 7 de vida Meu Deus do céu Não tem cauta Tem a cauta Que o defuso Tá dentro do bombe Aí ó Tá pingado Tá lá na padaria Vai lançar E GG Eu é o Kled Clutchzinho Um x4 ali Um clutch Do Legion Um clutch bonito né Com 7 de vida Conseguir matar aí 4 jogadores Um clutch De 4 jogadores aí Não é brincadeira não né Palmas pra você meu querido Porque não é Tarefa fácil Você conseguir um clutch Com um 7 de vida né Praticamente Qualquer tiro ali Poderia ter comprometido Esse clutch Então ó Meu querido Não vai ter como Selo balinha pra você Mario Mandou bem demais Um clutch de respeito Meu querido Vamos pro quarto vídeo João Manfrino O que será que João Tem para nós Temos aqui Então Já morreu um aqui Acho que não deve ser o João Talvez Ó Temos A gente tá no mapa Outback Tem um 3 2x5 Agora Sobrou só a montanha Ash O montanha Ash Opa Ué Tem um bandit no bomb Gente O bandit O bandit Tá dentro do bomb O montanha tá plantando Ele tá fechando Ele tá fechando Uma barricada Gente ele não viu O que que tá acontecendo Tão defusando Gente alguém entendeu O que aconteceu Alguém entendeu Não peraí 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 Como assim cara Peraí Não Vamos lá Ó Morreu o primeiro jogador lá Começa com a morte ali Do Fuse E o Doc saiu E conseguiu pegar Aí saiu o montanha O maverick E a Ash Em busca do Do bomb O maverick Acaba sendo eliminado Fica no 2x5 Aí A Ash E o montanha Partem pro bomb Mas o bandit Tá dentro Tem um cara Tem um cara com uma Não é possível É troll isso aqui É possível É troll Não Você é burro cara Que loucura Aí o montanha Começa a plantar Com dois jogadores Dentro do bomb Que tão fechando barricadas Você é burro E aí ó O bandit Tá marcando Não É troll Certeza que é troll Que coisa absurda Não Isso daqui foi troll Não é possível Não Isso daqui é troll Gente Não é Não é Possível Produção Eu não Consigo entender O que aconteceu aqui Porque tinham dois jogadores Dentro do bomb Eles não mataram a Ash Não mataram a montanha Deixaram ele plantar Ninguém atirou Foi um susto coletivo É troll Tão me trolando Certeza Foi um troll Porque não é possível Não é possível Cara Se isso foi real A gente tem um problema Seríssimo aqui Tá A gente tem um problema Sério De visão De vários jogadores Que estavam aqui Nessa partida Porque Eu deixo aí Pra vocês comentarem Né O que vocês acharam Dessa rodada aqui Porque Assim Eu Tô sem palavras O meme do John Travolta Fazendo assim João Manfrin Pelo amor de Deus Manifeste-se Porque Vou te dar uma pinada Porque você foi cego Vou dar uma pinada Porque você perdeu o round E porque É simplesmente uma pinada Meu amigo Eu não tenho nem o que te falar Pelo amor de Deus Eu preciso ir pra outro vídeo Porque esse daqui me bugou A mente de um jeito Que ó Selo balinha Selo pinada Tô louca É selo pinada Tô dando balinha Me bugou O cérebro Essa rodada Vamos então Pro quinto vídeo O quinto vídeo É do Sávio Madison Vamos ver o que o Sávio Madison Trouxe Para nós A gente tá aqui No mapa consulado Já no 1x4 O Madison já tá no 1x4 aqui Puxou a 12 Vai buscar a primeira eliminação Conseguiu Tem outro jogador Ai Conseguiu Deitou Vai matar os dois No gás tóxico Ó 1x2 Defesa plantada Complicou a situação Já saiu onde tá O primeiro jogador Conseguiu Deitar mais um A 12 E já tá no 1x1 Agora hein Ó Teve a Calc O Slides tá com 1 de vida Mas ele também tá miadaço Vai tentar implantar Fez o fake Sabe que tá na cafeteria Tá no outro blog Vai conseguir Nossa Nossa senhora Respeita a minha 12 Sávio Madison Mandou a calma aí Ó Realmente Que dosada Foram 4 dosadas ali Mandou bem demais E no final Ele tava muito ralfado Ele acabou ficando bem ralfado Ali na trocação Que ele teve Na segunda eliminação Ele pega a primeira eliminação O outro jogador avança Ele acaba ficando bem ralfado E aí Meu amigo Ó lá A gente vai assistir de novo Vou colocar aqui Já começando no x4 Ele já puxa logo a 12 Quando acaba ali as balinhas Vai buscar a primeira eliminação O jogador que tava avançando Consegue pegar o outro Não avança Pra buscar a trocação Porque sabia que tinha a marcação ali Vai deitar no gax tóxico mesmo Vai tentar impedir o punch Do desativador Não consegue Avança Busca o primeiro jogador O outro tava vindo lá Pela cafeteria Mas tava miadaço também Ele ainda fez o fake Volta Consegue buscar a eliminação E olha Sávio Te declaro aqui O rei da 12 Brabo demais 4 eliminações de 12 Brabíssimo A equipe ali ó Ficou ali Todo mundo emocionado Inclusive ele e Sávio Balinha pra você meu querido Muito bom Brabo demais hein É isso aí guys Esse foi mais um Balinha opinada E lembrando que Se você quiser participar Desse quadro Você pode mandar Sua jogada boa Ou ruim Pro e-mail Que tá aqui na tela Ou também na descrição Desse vídeo Só dois recados Pra vocês Atentem-se A qualidade do vídeo A gente prioriza Sempre os vídeos Que estão em melhor qualidade A gente sabe que trabalha Com e-mail Mas manda pelo drive Tenta ali anexar De uma maneira Que a gente receba Esse e-mail Com a alta qualidade E também não esquece De deixar suas redes sociais Pra que a gente possa Marcar você também Caso você apareça no vídeo Beleza? Então curta aí Deixe seus comentários Deixe seu feedback E a gente se vê No próximo Balinha opinada Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto